Ô moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, põe direito para filmar meu filho, se lá no seu porte. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto e o apoio de vocês. Obrigado pelo carinho, espero mais inscritos, divulgue o canal por favor. Ficha anterior já virada, pesquisando no Google Campeonato Paulista de Futebol Série A2, que é um A2-224, Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto 1, 1 Oeste, que pelo visto deve ser de Itápolis, esse detalhe eu não coloquei aqui na ficha. No estado, Dr. Francisco de Palma Travassos, na quarta-feira, 21 de fevereiro, 2 de 4. Gols, comercial, I. Miranda aos 71 minutos e L.C. Gadeira aos 96 minutos, que eu esqueci de colocar, pelo Oeste. Já está corrigido aqui. Muito bem. Na classificação, em quinto lugar está o Oeste com 16 pontos conquistados, em décimo sexto lugar está o comercial com 5 pontos saturados. E aí, torcedor, tem mais aqui na bota? Ação com 6 pontos. Ação com 10 pontos.